Vamos nos embora, vamos nos embora, camará Pra esse mundo afora, pra esse mundo afora, camará Quando eu vim da minha terra Passei na enchente nadando Passei frio, passei fome, passei dez dias chorando Por saber que de tua vida pra sempre estava passando Nos quartos desse calvário tinha ninguém me ajudando Tava como um passarinho perdido fora do bão Vamos nos embora, vamos nos embora, camará Pra esse mundo afora, hein, hein, pra esse mundo afora, camará Quando eu vim da minha terra Vejo o que deixei pra trás Cinco noivas sem marido, sete crianças sem pai Doze santos sem milagre, quinze suspiros sem ai Trinta marido contente me perguntando, oi, já vai E o padre dizendo as piadas, milagre custa mais, sai Vamos nos embora, hein, 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 vamos nos embora, camará Quando eu vim da minha terra Não sabia o que é sobrou Sabência de burro velho, coragem de tigre moço Oração de peixe a corpo, pendurada no pescoço Riflito, papo, amarelo, queixeira, cabo de osso Medalha de patriciço e rosário de caroço Flame alisabelo fino e arrepia pelo grosso Que eu saí da minha terra, sem cisma, susto, sobrou Vamos nos embora, hein, 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 vamos nos embora, camará Veste mundo afora, hein, hein, deste mundo afora, camará Quando eu vim da minha terra Vim fazendo trofelia Nos lugares onde eu passava, estrada ficava vazia Quem vinha vindo, voltava, quem ia indo, não ia Quem tinha negócio urgente, deixava pro outro dia Padre largava da missa, conça largava da cria E os pais de moça, donzela, mudava de freguesia Mas tinha que fazer força, porque as moças não queriam Vamos nos embora, hein, 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 vamos nos embora, camará Veste mundo afora, hein, hein, deste mundo afora, camará Eu saí da minha terra Por ter-se na viajera Com dois meses de viagem, eu vivi uma vida inteira Saí bravo, cheguei manso, macho da mesma maneira Estrada foi boa, mestra, me deu lição verdadeira Coragem nunca nos grito, nem riqueza na jiveira E os pecados de domingo, quem paga é segunda-feira Vamos nos embora, hein, hein, vamos nos embora, camará Veste mundo afora, hein, hein, deste mundo afora, camará Vamos nos embora, hein, hein, vamos nos embora, camará Veste mundo afora...